Vem, molequinha, vem que já tá na mira aqui, certinho, na tua cabeça. Ah, garotinho, vem, 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 vem. Cadê, 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 irmãozinho? Tá perdido que nem eu, man. Tá com medo, soldado? Entra na linha de frente, eu quero você na linha de frente. Calma, cidadelo. Vim pra salvar... Filhado da puta! Como assim, man? Como é que esses filhados da puta entram aqui? Tô maluco, man? Porra, passa a banda, passa a banda. Vem, vem aqui, eu e tu. Eu e tu, vem cá, tu. Deixa comigo, deixa comigo. Não entra, não. Não entra, não. Porra, não entra, não. Cerca, cerca. Foi cercado por cinco, mas tu acha que tu vai sobreviver? Porra, a tropa aqui tá forte pra caralho. Tu é brutão, man. Calma, não precisa fazer isso, não, gente. Não machuca, não, man. Vamos devagarinho com eles. Deu mal ali, man. Cadê meu arco e flecha, man? Ih, vai ser na mão. Porra, assim. Perdi minhas armas, mas eu não perdi minha coragem. Eu não perdi minha audácia, minha estudez. Eu sou o rei dessas terras, levanta, filha da puta. Calma aí, porra. Deixa eu brincar com ele aqui, man. Porra. Ó, vou fazer pilha, hein. Vou fazer pilha. Vou fazer pilha. Menina, corre pra lá, por favor. Vai pra lá. Ei. Tá certo? Ih, leitinho pra caralho. Sai, menina. Doze alas. Tô ficando maldoso. Tô ficando maldoso. Tô pegando a menor caída já. Ui, caralho. Desviou também. Retorca. Deixa eu dar lhe um bandão. Toma. Toma. Tomou lhe um bandão pra ficar esperto. Shhh. Tu vai te servir de exemplo. Tu vai te servir de exemplo. Aí, moleque. Tá com medo? Porra. Deixa eu ver essa arma aqui. Essa arma aqui não tem no meu povo. Essa arma, porra. Caralho. Vou chegando, broncando. É isso aí, moleque. Cadê? Tamo junto, moleque. É isso aí, porra. Aí, medonzeala. Porra. Qual foi? Qual foi? Fala, fala. Qual é o esquema aí, meu guerreiro? Vamos, Knight. Vou cuti-lo. Moleque é pesadão. Moleque tá... Mas isso aqui tá nervoso. Olha lá. Não quer nem saber. Já ganhou no pico aqui, mano. Isso aí. Vocês estão defendendo a bandeira. Vou ficar com vocês aqui, então, mano. Tá maluco? Ficar andando sozinho pra esse castelo aí, tá? Pô, tá cheio de gente. Tá com quantos vermelhos aí, viu, mano? Caralho. Boa merda. O bagulho de guerra é foda, mano. Começou. Três contra um, irmão. Tu veio pelo lado errado do castelo. Isso aí, time. Porra. Calma, calma, calma. Moleque já morreu. Caralho, maluco. Você machucou aqui. O que aconteceu, mano? Pô, se te machucaram aqui, cara. Vai dar pezinho aqui, mano. Vem, vem. Vou te ajudar. Vamos ali no centro médico. Dá a mão, cara. Caralho, tu se perdeu, mano. Tava contigo atrás, pô. A cabeça do rei. É a cabeça do rei. É isso, pô. É isso. É isso que eu quero, time. Sobrou meia dúzia lá. Um em cada cantinho. Mas tá bom. Caralho, a tropa ficou na merda. Ihhh. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. A cabeça do rei de vocês. Vem pegar, pô. Vem, 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 tropa. Tá todo mundo aqui, irmãozinho. Vamos, 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 vamos. Vem, vem grandão. Vem grandão. Cresce comigo aqui. Porra, tomar no curas. Ih, com fogo. Caralho. Porra, eu tenho magia aqui, mano. Acredita? Sai, sai, sai. Porra, moleque. Caralho. Ó a merda que eu fiz. Mateu, mas não, sem querer. Pô, vocês acham que vocês vão acertar daqui, mano? Isso é um brabo mesmo. Ó, tu não sabe nem botar. Deixa eu te ensinar, irmão. Uhum. É, vai fazendo do teu jeito aí. Tu aprende. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze, só quatorze, quinze, mané. A outra tropa tá chegando, o segundo, o segundo grupo. Sai, 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 sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Já vou chegar, tô apelando. Já vou chegar assim, na maldade, com o cavalo. Vou pegar você. Vou pegar. Vou pegar. Gordinho de merda. Ih, caralho, mané. Passou mal aqui, meu. Levanta, levanta. Não sou assim, não, mano. Eu sou, eu sou do bem. Mata, mata. Mata, estraga ele. Estraga. Porra. Caralho, mané. Perdi a linha aqui. Eu quero paz, mas se quiser guerra, eu quero em dobro. Ai, meu, foi a ser feito. Agora, porra, destantando. Ih, porra, destantando aqui no cantinho legal. Grudou legal. Agora, grudou legal, mané. Tem uns 50 aqui. Pô, desce, eu vou cair na mão. Com licença, café com leite agora, hein. Morreu? Morreu? Deixa eu ver se... Vai dar certo. Ninguém chega perto. Ninguém chega perto. Vem, vem, vem. Tá aqui no peito. Vem no peito comigo. É isso, porra. Ei, 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 ei. Caralho, é isso, irmãozinho. Tô de imagem, guerreiro. É isso que eu ia, irmãozinho. Dá um abraço aqui. E... É isso. Vem no peito.